Namastê, tô aqui no momento, a vida como ela é, aproveitando a vibe do riso que rolou agora há pouquinho, faz o quê? Faz nem uma hora. Tô aqui pro Valade, Coyote Yoga, eu desenvolvo um projeto social aqui na cidade, né, que eu dou aula pras senhorinhas e tal, a aula vai num outro ritmo, né, uma outra situação em contexto, mas eu preciso contar pra vocês o que aconteceu hoje numa postura. Desculpa, porque eu morri muito pequeno. Rolou crise de riso durante a aula hoje. Existe uma postura que chama Badakonasana, que é quando você põe as solas do pé junto e joga um joelho pra cada lado, você pode fazer sentado. A gente tinha feito isso acho que faz duas, três semanas atrás, foi a primeira vez que eu introduzi essa postura lá nelas e aí elas já sentiram, ah, isso é novo, tipo movimento assim, sei lá, acho que elas nunca tinham feito esse tipo de movimento, elas perceberam que era uma coisa nova. E aí fomos seguindo, né, a gente dá aula duas vezes por semana, uma vez por semana eu dou aula no chão, outra vez por semana, a outra vez eu faço posturas, como eu não tenho uma hora inteira, né, eu divido a aula, dois momentos de meia hora, eu faço uma coisa mais sentado na arquibancada e de pé. Essa é a dinâmica que eu tô desenvolvendo lá. E hoje, tá, tá, vamos lá, hoje foi dia de, no chão, flexão pra frente, é uma, é uma, a gente tá no momento de flexões pra frente, gente. E aí acabou, eu falei, tá, agora a gente vai descansar, vai botar o pezinho, né, que chama subta badapanasa, né, que é o badapanasa só que com as costas no chão, porque fez muita, o Caio tem um pouco disso, né, faz a flexão pra frente, aí depois deita, 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 deixa o chão acomodar pro corpo entender o que aconteceu, né, tem momentos de pausa e de acomodação da parte principal da aula. Então, chegou nessa parte de acomodação e fui pro subta badapanasa, aí eu tô arrumando um maquinho, mas que aí ela do outro lado começa, nossa, uma crise de riso. Fui chegar lá perto, vê o que tava acontecendo e elas botando a bolsa da frente, elas fazendo piada. Acho que pode ter sido a primeira vez que elas se colocaram naquela posição sem ser pra, sei lá, ter relação sexual. E descobrir o corpo em outras maneiras que a gente não tá acostumado, faz parte de um processo de consciência do corpo, liberação emocional e reprogramação neurológica, neuromuscular, né, sabe lá o que aconteceu com o corpinho delas todo esse tempo. Eu sei que foi muito divertido, só tem um homem na turma nesse momento. E aí eu fui lá e ele tava assim paradinho com uma cara, assim, e ele é um bem delicadinho, ele fica no setor dos delicadinhos. Aí eu fui, botei ele também na posição, ele meio tímido e as senhoras lá rindo, rindo, rindo. É só tem que eu tô rindo até agora. É... Acho que tem alguma pergunta pra me ajudar? Na hora do comercial, rato. Na hora do comercial. Que eu tô aqui. Que é o patrocínio. Bom, ai, ai. Bora lá, né, gente, fazer yoga. Eu tô dando aula de yoga online, terça e quinta. Takayuki yoga é muito diferente e potente. Vocês precisam conhecer. Parece bobo isso que eu tô falando, mas se você parar pra pensar o que que isso vai reverberar no dia dela, se uma senhorinha, por exemplo, que acabou a aula tava com o olho cheio d'água. Ela é viúva faz um pouquinho mais de um ano. E ela tava assim com o olhinho cheio d'água, eu cheguei pertinho dela e falei, que bom que você veio hoje pra aula. E ela olhou assim pra minha cara, deu risada. E... E sabe? E isso que é legal do yoga. Yoga não é só alongamento, não é só buscar flexibilidade. É a gente ressignificar o corpo, tirar vícios corporais, que os vícios corporais atrapalham a oxigenação e a irrigação no processo. E a longevidade, né, a gente tá aqui, nosso canal é principalmente de Ayurveda. Processo de longevidade, né, Ayurveda, o estudo da vida longa, envolve multiplicidade de canais, deixar canais livres pro corpo se nutrir, porque o corpo, ele é inteligente. Só que a gente tem que dar ferramentas, abrir caminhos, e ele vai resolvendo questões, pequenas lesõezinhas do dia a dia. E aí, super faz parte quando você tem um corpo bem irrigado, um corpo versátil, que é um dos coisas que o Francisco fala, que é a adaptabilidade, né? Ela tem dois viés. A adaptabilidade é a mesma aula, eu posso estar fazendo online ali, tô dando pra Tiago, que é super flexível, tô falando faz isso, faz isso, faz aquilo. Mas também tô dando ali pra senhorinha a mesma aula. Então, isso é uma coisa muito legal. É a mesma aula e eu consigo adaptar pra infinitas versões, pra infinitas pessoas. Eu vou ali numa, dou uma direção, um direcionamento pessoal. Então, é uma aula e cem aulas ao mesmo tempo, né, dentro, se eu tiver cem alunos, digamos assim. E o outro viés da palavra adaptabilidade é que isso vai treinando o nosso corpo pra ser flexível e adaptável pra vida, né? Aquela coisa, evolução da espécie. Então, quanto mais a gente ter essa versatilidade, essa flexibilidade, principalmente conforme a gente for envelhecendo, melhor. Porque o corpo vai achando caminhos, a gente só dá matéria-prima e o nosso cérebro é fantástico. Ele vai guiando o processo. Tem alguma pergunta? Então, é terça e quinta-feira, certo? Eu estou em crise de riso, tá difícil, minha vida. Então, terça e quinta-feira, aulas das seis da tarde, às sete da tarde. Tem uma playlist aí na descrição. O Thiago vai pôr uma playlist na descrição aqui pra mim, aquele que é o administrador do canal. O que mais? Hoje é terça? Não, passou, né? Hoje é quinta. Hoje é quinta. A gente está no projeto aí, daqui a pouco, em breve, terça-feira, eu vou frequentar aqui, vou falar com vocês com mais frequência. Vem você, Yoga, gente, vem conhecer. É fantástico, é fantástico. E aquela pergunta clássica. Tem algo experimental, Oratina? Aula experimental, a gente conversa sobre... Como é que fala contigo? Onde é que eu te encontro? Dá pra fazer aula experimental, sim, mas é legal... Se é só pra conhecer, eu prefiro que você vá fazer um vídeo no canal do YouTube, se é só pra ver ele. Mas se é uma coisa assim, tô querendo, vamos ver como é que é, pode vir, a gente conversa antes, eu preciso saber quem é você, como é seu corpo, faz parte do método. Eu preparar uma aula pra você. Por mais que eu tô lá com 10, 15 alunas, eu tô preparando uma aula pra você. Então, mesmo a aula experimental, eu preciso saber minimamente algumas coisas sobre você. O que mais você perguntou? Como falar comigo? Fala comigo... Tem uma mensagem no vídeo? Pode comentar aqui, pode mandar... Meu WhatsApp tá lá no site, tem o Instagram, Namasteraças, que eu monitoro. Ainda não tem página do site do Yoga, tá na minha meta, tá na minha meta de deixar isso também, mas se você ver isso mais pra frente, talvez tenha aí na descrição, talvez não... Um link pra página... Isso vai estar na playlist. De Yoga. Vai estar na playlist, com certeza, se for os navegantes do futuro. Quando tiver o site pronto também. Vocês podem fazer perguntas aqui também sobre o Caio de Yoga e aí também deixar esse canal aberto pra gente conversar sobre essa metodologia, sobre como é que as minhas aulas, como é que eu me relaciono com essa metodologia, né? Vocês sabem que a gente não é papagaio. Então, também pode ser perguntas pra quem já conhece Caio de Yoga, eu queria saber... Onde é que tá, Aratina? Preto? A aula, é, em 2022. 2022. 2022. 2022. Pra quem não é a Chuini, né? Pra quem não tá na nossa roda, tá 220, mas a gente faz planos trimestrais e aí cai pra 200, que é o preço mínimo. Nossa, mas tudo isso! Gente, não vá... Venha conhecer, venha ver, porque não é um yoga comum. Eu me preparo pra dar cada aula, meu tempo não é só o tempo que eu tô ali com vocês, eu me preparo pra dar aula, faz parte dessa metodologia, um professor bem preparado, um professor que eu me conecto com vocês, então, assim, pra quem acha que, por ser online, acha que tá fora, sugiro vir conhecer e ver que... que é diferenciado mesmo. Mas esse é meu trabalho, assim, fui abençoada de quando me propus a fazer uma formação de yoga. cair nesse método maravilhoso e que eu reverencio e reverbero, certo? Acabou as perguntas, Namasté? Por que que você é a melhor professora de yoga do mundo, Erasmus? Quem falou que eu sou a melhor professora de yoga do mundo? Ah, eu respondo essa parte. É, ele responde. Por que que eu sou a melhor professora de yoga do mundo? Deixa eu chegar aqui pra galera do canal. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas Ratna tem uma visão raio-x, que quando eu perdi o meu drone na árvore, eu chamei Ratna. Cadê o drone? Aí ela olha e acha o drone. É assim, várias coisas na vez, vocês não têm ideia das histórias dela. Mas ela tem uma capacidade de olhar microscópico inacreditável. Só vendo. Outro dia ela estava se divertindo que ela descobriu que dava pra ver pela câmera como que estava acontecendo na lombar da pessoa por conta do ombro e etc. Então, essa metodologia do Coyote de ter uma possibilidade de você fazer da sua casa pela câmera. Muitas pessoas ficam muito seguras. Mas eu considero a Ratna uma pessoa extremamente... Não só dedicada e qualificada, mas especialmente abençoada em ser uma professora de Coyote pela internet. Então, eu estou fazendo com ela... A gente já está fazendo há quanto tempo? Começou? Deve um ano daqui a pouco. Vai fazer mais ou menos um ano. Eu já estava com o mascado no meu joelho há um tempo considerável. O meu joelho, ele tem melhorado assim, a olhos vistos. Não só por conta dessa prática que a gente está fazendo durante a aula, mas por todo o reentendimento corporal que a prática do Coyote traz. Quando eu estou surfando, quando eu estou andando, é muito poderoso, é muito benéfico. Tanto o meu corpo quanto o dela já estão sentindo resultados formidáveis em lugares diferentes, né? Dado as nossas especificidades. Mas o método, ele é muito abrangente e muito inteligente. Ok? Convidamos vocês a ingressarem nessa aventura conosco, porque a gente já está sentindo grandes benefícios e é por isso que a gente está reverberando isso. Eu estou reverberando riso hoje. Eu não estou reverberando riso. Bom dia aí para vocês. A gente se vê em breve. Dei, Krishna. Tchau, tchau, tchau.